Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, é Fernando Brasileiro e este é o Retro Games Bay 3.0. Hoje, um game que não é retro, mas é muito bala porque traz a nostalgia de um game antigo, que é o Horizon Chase Turbo. Ele traz muita daquela nostalgia do Top Gear do Super Nintendo. Quem nunca jogou, por favor, jogue, certo? Quem puder já deixa o likezinho no vídeo, eu agradeço, vou começar uma série, vou dar uma olhadinha no jogo como é que é. Muito obrigado, pessoal. E bora pra vinheta. Bom, pessoal, bora lá. Vamos na volta ao mundo. Vamos ver o que a gente consegue fazer no jogo de hoje. Vamos no California. Beleza. California, vamos na pista 1, que é a pista São Francisco, acredito que seja. Bora lá. Eu já tenho uma jogada aqui, que é uma jogada, na verdade, não é minha, do Arturo. Metidinho, começou de vez. Então, o que eu vou fazer? Nessa aqui, eu tenho que fazer fantasma ligado, fantasma bloqueado. Eu não sei se dá pra jogar pedra no caminho e montes verdes. Bom, vamos nessa segunda, aquela acredito que tenha sido a primeira. Vamos pro carro. Temos o cruzador, o infinito. E deu. Bom, eu vou no... Deixa eu ver qual é o potência, controle 4. Esse aqui é mais rápido, um pouco. Mas esse aqui, o nitro, tem esse... Bom, esse aqui tem mais controle e mais combustível. Então, vamos no infinito. Bora lá, pessoal. Não esqueça de deixar o likezinho no vídeo, muito importante, dar aquela força. Agradecimento ao brother, grande parceiro, Calvas, que ajudou a gente aqui com o download do jogo, né, a instalação e tudo mais. Muito obrigado, passe aí no canal do Calvas. Baita, parceiro. Beleza, vamos pegando as manhas aqui. Vê o que eu tenho que fazer. Bom, o estilinho de jogo é bem Top Gear mesmo, pessoal. Quem jogou Top Gear no Super Nintendo sabe o que eu tô falando. Só que aqui tem uns esqueminhas de nitro e tudo mais, aqui que é um pouquinho diferente. Aqui tu tem que ir conquistando o nitro, né. No Top Gear você já saia com o nitro certo, e tem áreas de escape que aumentam a sua velocidade e tudo mais. A ambientação, pessoal, o jogo em si, ele é muito lindo. Tá, eu sou suspeito a falar, eu já joguei Top Gear aqui no canal. Quem me conhece sabe, pra mim é o jogo de corrida, é o melhor jogo de corrida que tem. É verdade. Ah, o combustível também fica no meio do jogo. Beleza. Aí, como é que estamos? Faltam duas voltas. Esse aqui tá em sétimo. Bora lá. Acho que o nitro é aqui, né. Beleza. Vou dar um gásinho aqui pra poder pegar a posição de uma vez. 200 por hora. Estamos em quinto. Bora lá. Pessoal, por favor, deixa o likezinho, muito importante. Deem aquela força. Esse jogo... Pessoal, a primeira vez que eu vi Gameplay e tudo mais assim... Ah, dog, passei do combustível. Ele é muito lindo mesmo. Essa ambientação, esse gráfico, até o som dele, né. É muito bacana. Traz aquele velho Top Gear na veia, assim. Ele era muito bom. Quem jogou Super Nintendo sabe do que eu tô falando. Ele é bom demais. Lá, tô em... Bom, já se foi meus nitros tudo. Tô chegando na cola do primeiro e do segundo, mas não consegui passar eles ainda. Estão ali na frente, ó. Estão visíveis. Não posso é perder mais tempo. Não tem mais nitro. Perdi o combustível. Acho que só no retão aqui pra eu poder... Pelo menos chegar em segundo. Ah, droga. Ah, cheguei em segundo. Tá bom. Já é. Alguma coisa. Pelo menos não... Não fiquei fora do pódio. Não sei se é o suficiente pra eu passar pro próximo estágio. Bora dar um ok. Segundo lugar. Fichas... Ah, são fichas e combustível? Tá, eu não sei exatamente o que que era isso. De 130, fiz 103. Ganhei pontos. Bora avançar. Bora lá. Eu também não sei direitinho, pessoal. Aquela primeira o Arthur já jogou pra mim. Afinal, quando eu peguei ele já tava jogando. Gurizinho, atentado. Mas bora lá. Eu ganhei o carro Nirvana. Show. Beleza. Bom, essa aqui já foi. Foi com vitória. O Arthur ganhou. Esse aqui foi em segundo colocado. E essa aqui eu não tenho nada ainda. Bom, vamos na corrida por do sol. Em quatro voltas pra ver. Agora vamos ver qual é o carro que eu tenho pra eu escolher. É do outro lado. Nirvana. Qual é a vantagem dele? Ele tem mais aceleração que os outros. Tem um mais nitro que esse aqui. Bom, meu nitro é 2.9. Aqui 3.3. Aqui também. Combustível, ele é mais um meio termo. O controle dele é pior. Bom, eu vou testar esse carro novo. Já que ganhamos, né? Bora de Nirvana, pessoal. Quem curtiu Nirvana nos anos 90 vai gostar. Altas referências. Saiu lá do fundo. Tal qual o Top Gear também, né? Quando a gente ficava... Quanto mais próximo do primeiro, pior era a nossa colocação pra sair. Ah, no volta e meia também saí umas frasezinhas. Bom, o jogo é todo baseado lá. Quem já jogou, recomendo. A pista de areia aqui tem umas derrapadas bacanas. Catar essas fichinhas e combustível. Já tô em décimo. Espero chegar agora em nono. Pegar umas fichinhas aqui. Sempre é bom. Bora lá, tio. Curva grande? Estamos em oitavo. Beleza. Nossa, já foi a primeira volta. Ah, são quatro dessa vez. A pista é curta. Ah, não, 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 não. Que aponta. Tá bom, tô em oitavo aí. Bora lá, pista de areia. Tem que cuidar aqui pra que mais combustível. Fartar combustível não vai faltar. Fartar combustível não vai faltar. Vai faltar. Fartar combustível não vai faltar. Vou fazer essa curvinha por dentro aqui Ah, droga Está lá É, fica pra trás aí Duas voltas, tô em quinto Ainda tem um nitro na área Só não posso bater Ah, droga Estou batendo nesses carrinhos da frente O que me dá desvantagem, né E chega a ser um impulso Ah, droga Chega a ser um impulso pra eles Eu perco muita velocidade Ainda bem que eu tenho uma volta extra Essa volta aqui tem que ser só por dentro Peguei alguma coisa que é um nitro extra Bora meter aqui e dar um gás Já estou em segundo Agora Ah, fala sério, era retardatado Achei que tinha ficado em primeiro Alguém me deu uma batida ali também Aí, vamos mais abertinho Pra poder pegar Ah, o primeiro colocado está lá pra frente É uma impressão minha Não sei Ah, eu passei uns quantos retardatários E não chego no líder Não, para de bater, tio Os carrinhos vermelhos estão se ajudando Droga Ah, vou ficar em segundo de novo Ah, segundo de novo Tá bom De terceiro eu não cheguei ainda nenhuma vez Bom, agora o Máquina venceu Antes tinha sido o Walker X Tá bom, deixei duas fichinhas pra trás só 114 pontos Tá, vamos acumulando Lembrando, pessoal Não sou lá essas coisas de motorista Mas a ideia é que a gente dê uma brincada que boa É claro Finalizei São Francisco Uma vitória E dois segundos colocados Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal Espero que vocês me ajudem Eu vou jogar de novo a segunda e a terceira Pra ver se eu consigo ganhar Essa aqui eu tenho uma vitória Essa aqui eu tô em segundo Bora lá, pessoal Vamos tentar Eu vou ir com o Nirvana Gostei do Nirvana Vamos tentar uma vitória agora Eu quero encerrar as três com vitorinha A primeira vitória O Arthur, sacana Ganhou de primeira E eu nem pude gravar Mas bora lá Vamos ver O que a gente consegue fazer Se eu conseguir essas duas vitórias agora Que faltam Eu jogo a primeira fase ali Pra vocês dar uma olhadinha Até porque já tá vencida mesmo Que bom Bora lá Esse jogo, pessoal É muito lindo Eu, eu, bah Me derreto por esse jogo aqui Porque ele lembra Ele, a jogabilidade é a mesma Do Top Gear, né É o mesmo esqueminha E trilha sonora bacana Os gráficos Simpáticos, né Se dá pra dizer Dá pra usar essa palavra Legal Bem louco Porque são muito bem coloridos E tudo mais Que nem esses jogos Que hoje em dia O Fortnite É um exemplo Que apela bem pro colorido Pra chamar a atenção da galera Realmente espero que O pessoal que estiver assistindo Deixa o like Que eu tô me esforçando aqui Pra poder chegar Entre os primeiros Dessa vez Não Não que eu não estivesse Me esforçando da outra vez Tá, pessoal Mas é só Que eu quero mesmo Ganhar agora Fazer essa curvinha Já vou gastar um nitro aqui Porque é um retão mesmo Bora lá Desviar essas pedrinhas Que eles botam aqui Se não me engano O combustível Vem mais pra cá Um coisinho Acho que as fichinhas Já catei tudo Sai, tio Metei um gás aqui Ah, não Só tenho mais um nitro Tô em quinto lugar Tô muito longe do primeiro Tem que esperar Pegar um retão Tô em quarto Primeiro já fez a curva Tá, tá, uma vantagem boa Agora, pessoal É voar Não tem escolha Terceiro Ah, vamos lá Já tô vendo os dois Mas eles já estão vendo a minha frente Não bate Não bate Segundo Só falta tu, cara Olha que lado é a curva Ah Não tem mais nitro Não Não acredito que batia no final Fiquei em terceiro Como você é burro Fui pior que da outra vez Ah, que sacanagem Tá O crepúsculo, cara Eu odeio crepúsculo Filho chato Tá Coletei os 20 fichas Pelo menos ganhei mais uns boninhos Mas agora, pessoal Agora é questão de honra Eu tenho que ganhar Isso aí Essa última foi por pouquinho Minha melhor situação foi o segundo Não, vai ser o primeiro Eu vou ganhar os dois Se você quer, pelo menos Dá aquela força Não esquece do likezinho Muito importante Eu vou com o Nirvana O Nirvana Não me deu sorte ainda Mas tá pra chegar Se eu não ganhar com o Nirvana agora Vou meter no segundo Aquele primeiro O verdão Não, o vermelhão O vermelhão aquele Tá, vamos lá Tem que começar Dando um gás aqui O ruim que é Eu sou muito amontoado Sargental Sai daí Aí, beleza Pegando as fichinhas Sai, tio É difícil desviar Quando tem muita gente Na nossa frente Eu quero dar um gás aqui Já porque eu quero Não passar trabalho no final Vamos lá Décimo colocado Tem que tentar Virar Ah, sai Aí Agora se eu conseguisse Passar essa galera toda Quinto Beleza Quinto colocado Dá um gás Eu quero chegar Nas cabeças de uma vez Pra depois passar menos trabalho Aqui é só acelerar Curva pra cá Pegar as fichinhas Quarto colocado Eu preciso terminar Em terceiro Antes de virar essa volta Pessoal Quero chegar rapidinho Pegar aqui um combustível Só pra garantir Apesar de eu acho Que não precisar Sai daí, tio Segundo Terceiro Outros estão ao meu alcance Dessa vez Não vai ter ruim Botei pro lado Foi Agora pessoal Agora Aí Primeirão Finalmente Vamos ratear Agora só fazer Corridinha de segurança Bora lá Primeiro colocado Finalmente Depois Eu vou na terceira pista Também Buscar a vitória Vou pegar combustível Que só foi pegar Não tava precisando Tem um retardatário Aqui louco Pra me atrapalhar E era isso Pessoal Relembrando os bons tempos Consegui Pelo menos Uma vitória Bora lá Agora Vamos ver O que eu consigo Fazer de pontuação Ah Faltou uma fichinha Só Combustível É opcional Tá bom 129 pontos De 130 Faltou mesmo Só a fichinha Bora lá Agora sim Vamos pra terceira Pessoal Bora Bora lá Montes Verdes Vitória Pedra no caminho Vitória Agora o pôr do sol Lembrando Eu vou ganhar Aquela primeira de novo Porque quem ganhou Foi o Arthur Sacana Hum é mesmo Mas bora lá Vamos encerrar Com vitória As três corridas Opa Eu não quis dar nitro Mas no Top Gear Também dava isso Se tu acelerava No momento certo Tu dava um gás Ai 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 Sai tio Achei que tava Largando bem Aquela batidinha Ali Me atrapalhou um monte Ah Passei no meio Das fichas Tudo Essa aqui Pelo menos São quatro voltas Eu tenho mais tempo Pra me recuperar Ganhei um nitro extra Era tudo que eu queria Sétimo colocado Beleza Essa partezinha De estrada de chão Lembra o relâmpago McQueen Ele que é o especialista Aí passei Dois uma vez só Estou em quinto Quarto colocado Está acessível Terceiro também Bora dar um gás Terceiro Tem que passar Esse segundo rápido Beleza Não bate Não bate Primeiro colocado Está na mão Ali Estou nas fichas Combustíveis Por enquanto Primeiro colocado Está na minha feição Bora acelerar Espero que esse cara Que seja o primeiro colocado Beleza Quer dizer Ele era o primeiro colocado Empolgante Agora vamos aproveitar Que eu estou na frente Vamos desgarrar Esses caras aqui Porque ele começa a vir Retardatário E eles gostam De atrapalhar Esses retardatários Não fica Não fica pensando Que eles vão dar passagem Não Eles estão aí Para atrapalhar Eu não falei Não tem bandeira amarela Tio Não Pegar as plaquinhas Aqui Porque aí já dá Uns pontinhos extra Pegando o retão Depois já meto O nitro Aí Aquele nitro extra Valeu Estamos em primeiro Show 1,49 Mesmo tempo Somos dos milésimos Da outra partida Agora Vamos voltar para a primeira Que o Arthur já tinha ganho Sacaninha Mas sacaninha do bem Jogou uma e ganhou Eu tive que jogar quatro Para poder ganhar duas Beleza Vamos acumulando Nossos pontinhos básicos E vamos agora Jogar aquela primeira De São Francisco Para zerar todos Claro Eu já estou com três vitórias Nas três Não tem ruim Só que eu quero mostrar Para vocês Que tem essa vitória Você abriu A corrida bônus Vale da morte Beleza Termina em primeiro A pista bônus Para aprimorar todos os seus carros Olha aí Mas não é tudo que eu quero É o São Francisco Montes Verdes pessoal Primeira pista Primeira de todos Eu vou jogar agora Com o vermelho Que vocês não viram ainda Bora lá Não esqueça do likezinho Muito importante Dê aquela força Se não é inscrito Se inscreva Não esqueça também De participar da nossa Campanha de autodivulgação Pessoal Mande um videozinho De até um minuto Sem música com direito autoral Sem palavrão Mande para o meu e-mail Retrogamesbr Retrogamesbr Arroba 1988 Arroba Gmail O link E as regras Da divulgação Está aqui na descrição Do vídeo Vem pessoal Mandem lá Que fim de semana Sai a divulgação De vocês Já estou em décimo Aqui Já passei metade Opa Já passei metade Também os retão Aqui Metei um nitro Já aqui Para ganhar um tempinho Sai daí Roxinho Sai daí Azul Eita Galera Estava querendo me agredir Aqui Bora lá Sai pra lá Sai pra lá Essas aqui São só três voltas Ai caramba Então tem que Agilizar Porque eu estou Recém em terceiro Segundo Primeiro Olha aí Agora é corrida De segurança Ah perdi uma fichinha Tá bom Agora não posso Pegar retardatário Também não posso Bater No princípio O resto da Corrida é tranquilo Também não são Muitas curvas Se vocês repararem É um É um desenho Simples de pista Depois Quando tiver que Controlar freio E tudo mais Daí sim Que encrespa Mas bora lá Uma vitóriazinha Beleza Três vitórias Mostradas Tinha mais A do Arthur Que ele não mostrou E dois segundos Colocados Pausa pro cafezinho Uma hora depois Show Agora sim pessoal Vou encerrando o videozinho Por aqui Agradeço a todos Pela companhia até agora Muito obrigado Pela atenção pessoal E esse aqui foi só o primeiro Foi só pra conhecer O game Como é que é Lembrando Muito obrigado Ao brother Calbas O Horizon É um baita De um jogo mesmo Já tinha assistido Mas nunca tinha jogado Zerei o São Francisco As três pistas de São Francisco Com três vitórias Melhores tempos E tudo mais Na próxima Deixa eu só ver Pra onde é que nós vamos Na próxima Vamos para o Parque Nacional Da Secoia Certo? Muito obrigado pessoal E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí